Tá chegando a hora de comemorar os 112 anos do Mazaropi, e vai ser nos dias 6 e 7 de abril aqui no Museu Mazaropi, e é claro que você tá convidado, a gente preparou uma festança danada que é entrada gratuita, e vai ter comida boa, e os modão caipira que nós tanto amamos. A programação é pra família toda, e eu garanto, gente, a criançada vai amar, é claro que aniversário tem que ter bolo, né? Então vem comer um pedacinho, ó, espero-se aqui no Museu Mazaropi. Tchau. Tchau.